Ela era um rasante alucinante Com o negro blue, negro blue Mercedes importante, a nota de sai da mesma cor Como seus olhos azuis Em dama de vermelho, me amaguei nesse teu Passa o endereço do teu Facebook Que me chama na tensão, o seu corpo exala a tensão Te convido pra mesa, bebe do meu trigo Oferece o decote, oferece a suíte Ela é dama de elite Mulher de postura da sociedade Mas fica à vontade no punk de luxo, ela é celebridade Na boate ela aqui tá causando Olha os entes que a mina desce Toda estilosa, de eco-guete De black blue, vagabundo e louquece Cordão de ouro, anel diamante E na balada ela é sempre elegante Essa mina é tão impressionante A todo instante Ela sabe o que faz Antes de sair de casa ela bate no peito Fala que é a mãe das mães Tá na festa dos mães Ela é um raizante, alucinante Com o negro blue, pegou blue Presente e desimportante A nota de sai da mesma cor Como seus olhos azuis Ei, dama de vilinho Me amaguei nesse teu look Passa o endereço do teu Facebook Sabe chamar a atenção O teu corpo exala tesão Te convido pra mesa, bebe do meu trigo Oferece o decote, oferece a suíte Ela é dama de elite Mulher de postura da sociedade Mas fica à vontade no punk de luxo, ela é celebridade Na boada ela que tá causando Olha o jeito que a mina desce Toda estilosa, dia é correde De black blue, vagabundo enlouquece Gordão de ouro, anel diamante E na balada ela é sempre elegante Essa mina é tão impressionante A todo instante Ela sabe o que faz Antes de sair de casa ela bate no peito Fala que é a mãe das mães Tá na festa dos mães Ela é o garçante, alucinante Com o negro blue Pego blue Mas é desentorada Nossa dizem da mesma cor Como seus olhos altos Ela é o garçante, alucinante Com o negro blue Pego blue Mas é desentorada Nossa dizem da mesma cor Como seus olhos altos Ela é o garçante, alucinante Com o negro blue Pego blue Mas é desentorada Nossa dizem da mesma cor Como seus olhos altos Ela é o garçante, alucinante Com o negro blue Pego blue Mas é desentorada Nossa dizem da mesma cor Como seus olhos altos Como seus olhos altos Com o negro blue Pego blue Mas é desentorada Nossa dizem da mesma cor Como seus olhos altos Eita o mar de vermelho Me amaguei nesse teu Valeu André Aqui é o Felipe Boladão Novamente Eita o mar de vermelho Eita o mar de vermelho Eita o mar de vermelho